Hoje eu vou personalizar aqui pra vocês esse bodezinho. Esse bode é a fabricação própria e ele é um bode que tem elastano, ó. Mas como ele tem um grande percentual de poliéster, a estampa nele fica bem legal. Então, pra quem precisar, nós temos esses bodezinhos. E a estampa que eu escolhi é essa estampinha aqui. Aqui na prensa, eu vou trabalhar com 50 segundos, 200 graus, e a pressão pode ser uma pressão forte. Então, eu vou colocar aqui e vou acelerar o vídeo pra não ficar tão longo também. Eu uso sempre o papelzinho de pente pra proteção da minha peça. Esse é o resultado da estampa. Muita gente tem um pouco de receio pela malha ser uma malha canelada, da estampa não ficar boa. Mas notem de pertinho aqui, ó, como ela pega super bem, ó. Tá. Agora eu vou fazer um outro detalhezinho aqui pra vocês, pra vocês verem como a gente consegue ainda agregar valor a essa peça. Aqui, ó. Vou tá utilizando uns lacinhos. Isso aqui é um aviamento bem baratinho. E umas pérolazinhas. Pra tá colando, eu utilizo esse bastão aqui, que ele tem tipo uma cera na ponta. Pronto, pessoal. Olha o resultado. O resultado que ficou. Apenas mais uns detalhezinhos. Como a gente conseguiu ainda agregar mais valor a uma peça que já tinha ficado linda, ó. Então, a prensa que eu tô trabalhando aqui é uma prensa da Live. Então, é uma prensa plana. Fora isso, o que eu trabalho muito aqui também é os kits. Fazer a camisetinha. Aliás, o bodyzinho com a camiseta da mãe. Mas olhem isso. Uma super opção pra vocês aí. Apenas mais uma prensa plana. E aí E aí E aí